Amigas, amigos, criançada do meu pago, buenas tardes, estamos de volta, depois de umas merecidas férias, claro, então estamos aí para reiniciar de sangue novo os nossos comentários todas as quartas-feiras aqui pela nossa querida TV Cultura. Bom, hoje nós vamos falar sobre um fato histórico dos mais relevantes para o Rio Grande do Sul e para o Brasil. Presta atenção, gurizada, vem para cá, se acomoda por aqui e vamos prosear. Vamos falar de um herói e de um santo. Dia 7 de fevereiro, agora último, nós reverenciamos a morte do cacique Sepé Tiaraju, nascido no ano de 1722, na redução de São Luís Gonzaga, lá na região missioneira. Morreu em combate no dia 7 de fevereiro de 1756, portanto com 37 anos de idade. Sepé era corregedor da redução de São Miguel, São Miguel Arcanjo, quando Portugal e Espanha assinaram o Tratado de Madri em 1750, trocando os sete povos das missões pela colônia do Sacramento, lá do outro lado do Rio Uruguai, onde hoje é o Uruguai. Aqui nós deveríamos deixar, aqui os índios deveriam deixar os seus campos, o seu gado, suas lavouras, suas cidades, com as suas igrejas, suas catedrais, suas escolas e principalmente a terra de seus avós. Uma comunidade de mais de 100 mil almas e mais de 2 milhões de cabeças de gado. um sistema social quase que perfeito, num regime republicano e teocrático, de fazer inveja, que faria inveja aos povos do velho mundo daquela época. Os índios viviam em sistema cooperativo, trabalhando parte da semana em suas lavouras, lavouras individuais. E a outra parte, nas lavouras coletivas, nas lavouras coletivas era para produzir para o sustento de toda a comunidade, aqueles que não podiam trabalhar. Viúvas e órfãos iam para o Cotiguassu e eram sustentados pelo trabalho coletivo do Tupambaé. Tupambaé quer dizer trabalho para Deus. Cepé era órfão e foi criado no Cotiguassu. A figura de Cepé tomou contornos de lenda por causa de sua bravura durante a resistência contra o malfadado Tratado de Madri. O Guê, coivi recó de ara, disse Cepé aos soldados espanhóis. Alto lá, esta terra tem dono. Pouco mais de seis mil índios entraram em luta contra mais de vinte mil soldados portugueses e espanhóis. Os dois exércitos unidos para combater os nossos índios. Foram mais de três anos de combates e guerrilhas. Mas no dia 7 de fevereiro de 1756, infelizmente, nos campos do Batovi, hoje São Gabriel, Cepé tombou em combate. Três dias depois, os índios foram massacrados, foram liquidados todos no combate de Caibuaté, também lá no Batovi, nos mesmos campos do Batovi. Hoje, Cepé de Arajú é reconhecido herói nacional. Herói nacional. No mesmo nível de Tiradentes e tantos outros heróis brasileiros. E também o único santo, exclusivamente gaúcho, São Cepé. São Cepé de Arajú. Herói por reconhecimento histórico e santo canonizado pela alma do seu povo. Um herói e um santo, exclusivamente gaúcho. Até quarta, Tchê.